Salve, salve meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à TV do Vendedor. Olha só, eu tava lendo um livro aqui do Alfredo Soares, palestrante que eu já dividi palco, inclusive a melhor estratégia é atitude, bora vender. Parabéns Alfredo, excelente livro. E eu achei necessário citar uma coisinha aqui que ele cita na página 129 e um assunto que ele também cita na página 130. Demita o cliente que não faz o negócio crescer. O cliente que não é o ideal pode, inclusive, atrapalhar. Ele demanda atenção, tempo, investimento, não retorna em dados valiosos e não é mídia pra empresa. E ainda pode reclamar do valioso serviço que foi prestado por você. O segredo pra crescer está nas renúncias daquilo que não frutifica pra você. Olha só, é preciso demitir o cliente que atrapalha e focar naquele que o ajuda a ser melhor. Tá terminando, gente. Muitos clientes que queriam só a plataforma mais barata dele, só atrapalhavam ele. O Alfredo Soares, ele vendia as plataformas de e-commerce. O cliente ideal, além de gerar melhor receita e mídia, gera indicação. Ele tende a conviver com pessoas do mesmo perfil que ele. E pra terminar, não perca faturamento pra agradar cliente. E sim, gere mais venda com o custo de aquisição do cliente menor. Cara, olha só. Primeiramente, antes de mais nada, Alfredo Soares, parabéns. Você tá de parabéns as conjecturas que você levantou. As conjecturas todas que você levantou. Mandar cliente embora hoje em dia é uma opção de você, gestor de vendas. Você, VP comercial, diretor comercial, gerente de vendas, para de gastar tanto tempo com o cliente errado. Para de tentar acender vela pra defunto que já foi até enterrado. Capitou o que eu tô querendo dizer? Foque através dos seus indicadores de performance, através dos seus KPIs. Qual que é o custo de aquisição de cliente? Quanto que esse cara gera pra você? Quanto que você gastou pra esse cara entrar dentro da empresa? E quanto que esse cara dá de retorno? Quanto que é o lifetime value? Quanto que é o LTV desse cara? Ou seja, durante quanto tempo esse cara te monetiza e ele te dá retorno? Além disso, ticket médio, upselling que você pode fazer com esse cara, vários outros KPIs que um bom gestor de vendas pode levantar e entender que tem cliente que deve ser demitido. E tem cliente que deve ser tratado muito melhor do que outros dentro da sua rede de relacionamento e dentro da sua carteira de cliente. Portanto, lembre-se, meu amigo, você que talvez está assistindo esse vídeo aqui, nessa reunião de vendas, demita os clientes que só estão atrapalhando vossas metas. Demitam já os clientes na curva ABC, sabe naquela curva ABC? Aquele Czinho que só dá tristeza, ele faz a sua equipe gastar maior tempo e esse cara não dá retorno pra você? Manda esse cara embora. André está falando pra eu ser grosso, grossa com ele? Não, apenas falar que hoje a empresa não pode atender o perfil dele e, portanto, vocês estão rescindindo ali a parceria de vocês. Captou, né? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui abaixo, comente, compartilhe. Lembre-se também que eu posso estar aí na sua empresa através da convenção de vendas, que já foram quase 2 mil convenções que eu ministrei ao longo desses 15 anos. como também, tá vendo aqui abaixo, ó, andreoortiz.com.br barra convites. Inscreva-se agora, vem aqui, ó, bora brilhar junto pro meu próximo curso presencial. Como também, além disso, uma biblioteca inteirinha pra você, pra você treinar todo santo dia, todo mundo aí da sua força de vendas, ó. Shopdovendedor.com.br Aprenda mais com o Kit Oficina do Sucesso. Mais de 30 DVDs, pendrives, livros sobre vendas, liderança. Uma verdadeira biblioteca inteirinha pra você capacitar a sua equipe. Só não estuda hoje quem é vagabundo. Portanto, hashtag, bora brilhar. Bora, você é um BZ. Eu sou. Todos nós. O mundo tá precisando de pessoas que levam mais brilho. E para de apagar. Para de andar com gente Z.A. Zóio apagado. Bora. Bora brilhar.